Cadê o Filipe Campos e esse bafão vai dar? Não, eu estou aqui, vamos para. Esse bafão vai dar muito bafão, claro. Eu estou achando. Vamos para. Se for o que eu estou pensando... Parem as máquinas. Parem as máquinas. Para tudo, porque simplesmente... Bom, Sônia, aqui nós contamos os fatos e os boatos. Só que a gente sabe que os boatos viram fatos. Quando eu ouvi sobre a gravidez da Sabrina e contei... A Gê, que é louco. Está imitando alguém. Não, estou imitando você, imitando vocês, o Twitter, o Instagram. Imitando todo mundo, entendeu? Está descontando a gente. Aí, olha só o que aconteceu. Só que agora o boato está muito forte que a apresentadora Ana Hickman está grávida. Uau! Pois é. Que lindo. E assim, eu achei maravilhoso. Até porque eu acredito que a Ana... Valezinho vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. É verdade. Eu acho que se for... Olha, volto a dizer, isso é só um boato, não é ainda um fato. Tentei entrar em contato com a assessoria. A assessoria não confirma, né? Claro, ninguém confirma absolutamente nada. Nós já sabemos disso. Mas seria uma história interessantíssima caso a Ana Hickman estivesse grávida, sim. Porque eu acho que ela está na melhor fase da carreira agora. O filho já cresceu um pouco mais. Então, eu acho que agora a Ana Hickman... Não sei dizer que eles fazem um casal lindíssimo. Então, a probabilidade aí de algumas informações que eu recebi da Ana Hickman estar grávida pode ser muito grande. Viu, Sônia Abrão? É, uma coisa que eu desconfio um pouco é que ela acabou de oxigenar mais o cabelo, né? Está mais loira, está mais platinada, não é uma gravidez. Você não poderia fazer esse tipo de coisa. Talvez não soubesse também e acabou fazendo. Ela tem isso? Você entende de gravidez? Não, não entende. Não entende nada de gravidez? Você falou oxigenação... Eu falei, mas o que tem a ver oxigenação no cabelo? Oxigenada, na verdade. Deu uma oxigenada no cabelo. Mulher não pode... Química na cabeça durante a gravidez não é recomendado. Ele é lindo, né? Ele é lindinho. O alessinho. Mas você vai continuar já já, Felipe. A gente continua esse papo aí. Ah, tomada, né? É muito legal. Notícia boa. Se se confirmar, tem nada confirmado, hein, gente? Nem oficial. Agora, Felipe Campos, vou te falar uma coisa, viu? Cadê você? Tô aqui. Tiago Rocha vai te dar uma informação. Pode falar. Felipe, você tá preparado? Já tá tremendo lá. É, já tá tremendo. Você deu uma notícia que uma apresentadora da Record estaria grávida. Sim. Né? Sim. Que é na Rica. Confirma que você deu essa notícia? Você confirma? Tem certeza que você deu essa história? Eu dei a notícia diante os boatos que eu falei que acabam virando fatos e duas fontes minhas de dentro da própria Record me disseram que ela estaria grávida. Agora aguenta. Então, eu vou falar um negócio pra você. É. É bem possível que a sua nota seja fidedigna e dê tudo certo. Porque uma outra pessoa entrou aqui muito próxima a Ana Hickman e parece que hoje no canal dela vai ter um vídeo explicando sobre essa história de gravidez. Eita. Às oito da noite. Às oito da noite. E se for, você estragou todo o conteúdo do canal dela, Hickman. A surpresa. Foi, é. Estragou a surpresa toda, Felipe. Ou seja, é bem possível que ela esteja mesmo. Felipe, vai ser o padrinho? Vai ser o padrinho, Felipe. Dá, tá certo. É isso aí. Big baby aí. Eu quero mesmo que ela esteja grávida. Eu também. Às oito da noite, você sintoniza, entra lá no canal da Ana Hickman e aí você vai ver se é confirmado, se vai ser confirmado ou não a gravidez. As suas fontes, pelo jeito, estão certíssimas e são confiáveis. Beijo, Ana. Sucesso pra você. Tomara que esteja. Exatamente.